Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui ó, que vai te ajudar demais Se você curtiu o super mago, eu achei uma variação aqui ó, show demais, muito fácil de usar Qualquer um consegue utilizar e é muito apelona cara, muito forte mesmo Pode utilizar aí que você vai conseguir petezar aí ó, fácil fácil nas guerras É com duas super tropas, olha aí, super gigante e super mago Muito da hora cara, eu utilizei no farm e tava petezando assim ó, muito fácil Aí eu falei assim, não cara, vai dar bom na guerra, eu vou utilizar na guerra E usei na guerra e de um petezinho insano cara, muito da hora Já deixa o seu likezão aí, seu like ajuda demais o crescimento do canal Se você for novo no canal, te convido a se inscrever e ativar as notificações Pra você não perder os próximos vídeos, sempre eu tô trazendo estratégia insana aí ó, que vai te ajudar demais Então vamos lá, eu vou mostrar aí como que eu utilizo, com a ideia do ataque É fácil demais cara, muito simples e muito forte Pode utilizar que te garanto que você vai imitar Antes de eu mostrar o meu pete lá na guerra Eu vou mostrar esse ataque aqui ó, porque eu achei ele bem interessante Porque o layout é, esse layout que a galera usa em guerra ó Um layout difícil cara, e quando eu petezei com esse ataque aqui ó Com o super gigante e super mago Quando eu petezei esse layout, eu vi que dava bom na guerra Aí eu falei, não cara, eu vou utilizar, porque petezou esse layout Esse ataque tá, tá foda Aí fui lá na guerra e utilizei, passei o carro Compensa demais você utilizar Bora ver aqui qual foi a execução Ó, soltei dois super gigante aqui ó E três super mago ó Cara, pra afunilar o hit dele é nervoso demais ó Ó, pra não deixar o bonde rodar Ó, então eu vou afunilar top aqui ó Agora eu vou entrar com o super gigante em linha Ó, tancando ó, tanca até os heróis Ó, e vou entrar com os magos Ó, eu aproveitei e usei a barraca Não tinha tropa na barraca Eu só utilizo mesmo só por causa da peca né Pra dar mais um gás a mais e os magos Ó, chegando aqui eu vou usar o poder do guardião E joguei um pulo ali pra ter o acesso lá pro miolo ó E olha só E uma coisa que eu achei tão interessante aqui nesse ataque Ó, eu entrei com a campeã nessa lateral aqui pra ajudar a pegar Aqui ó A TI grudou no rei ó, tá vendo? Ó, a TI grudada no rei Olha só o hit do super mago O super mago hitou cara e salvou o rei Não precisou o rei usar o poder Aqui na... com a campeã eu mosquei Eu demorei demais pra congelar Eu perdi a... a campeã ali Olha o tanto que é forte cara Super gigante com super mago Pode utilizar cara, tá forte demais Olha só Olha ó, esse layout é difícil demais cara De petezar É layout de guerra O cara tá usando aqui no farm Ó, e vai passar o carro Olha aí, aqui no... É só pra ter... só pra você ter uma ideia É o tanto que é forte porque Não tinha defesa no castelo né Nesse layout aqui Mas na guerra lá tinha defesa Cara, quando eu ptzei aqui com essa... com esse ataque Aí eu fui confiante sabe Porque tem ataque que a gente vai utilizar A gente vai meio que o pé atrás Rapaz, será que vai dar bom? Será que esse ataque é forte? Aí eu dei uns... uns 5 ataques aqui no farm Cara, aí foi todos pt Todos os ataques que eu utilizei eu ptzei Aí eu vi que tava mais forte Que é com a outra estratégia que eu trouxe antes Que é com 21 super mago Com 3 golas de pedra Bastante forte também Só que essa aqui eu achei bem mais forte Olha só Passou o carro Eu vou mostrar o outro ali na guerra agora ali ó E vou mostrar como que foi a ideia Pra você ter uma noção aí Cara, e utilizar Fácil demais de usar e super forte Já deixa o likezão aí Embora agora pra... pra me tach Olha aqui o layout que eu ptzei com essa estratégia ó Super gigante e super mago Pra quando você for utilizar Sempre... utiliza num layout assim Semelhante a esse ó Que você faça uma entrada Que pega o CV rápido Eu gosto de entrar assim que eu já pego Eu já aproveito Quando tem muito magos vivos Super mago Já pra pegar o Sandvilla Pegar as defesas mais importantes Igual aqui já vou... Na entrada eu já pego essas bestas todinha Pego a TI Já pego a disseminador E pego o castelo ó E aqui tava tranquilo Pra minha funilar E conseguir jogar o bonde pra dentro ó Então quando você for utilizar A funila cara A funila essas laterais ó É... se tiver em alcance de defesa Solta uns dois super gigantes E solta uns três ou dois super mago Pra limpar do lado ou do outro Aí aqui ó O que que eu fiz? Usei um super mago aqui ó Pra ele bater aqui Ele limpa Tá longe de alcance de defesa Usei outro aqui ó Já vou funilar ó Porque ele tava longe de alcance de defesa Eu afunilando aqui Eu afunilando aqui ó Utilizei um pulo aqui E outro pulo aqui ó Aí eu utilizei a barraca aqui ó Pra quando... Pra P.E.K.K.A. pegar essas defesas E já limpar né E quando os rogs saem Os rogs pegam essa TI ó Mas aí é a campeã Porque a P.E.K.K.A. Deu e os magas A funila aqui ó Aqui já vai tá afunilado E eu jogo o bonde pro miolo E quando a barraca abrir Eu entro com a campeã junto aqui ó Utilizo uma cura aqui nos rogs Pra dar mais um gás neles E a campeã mais os rogs Pega essas defesas Porque o bonde que tiver aqui no centro Não vai ter alcance E porque se eu utilizar essa barraca Nessa lateral aqui ó Tinha um perigo da rainha Matar os rogs e a campeã E nessa lateral aqui só tinha a heroína Mas o bonde que tava aqui no meio Pegava ela ó Então bora ver aqui ó Como que foi a execução Ó vou soltar um super magno nesse quartel ó Já pra dar uma afunilada Monstro ó Ó tá longe de alcance ó Eu consigo afunilar aqui ó Tá vendo ó Solta um aqui já afunilo Solta outro aqui ó Só tem um morteiro batendo Mas ele consegue limpar isso aqui Ó Já afunilei Eu joguei o pulo Ó Ali um alto também Que esse magno bate Ó Agora aqui já entrei com a barraca Ó Soltei um super gigante Isso aí entrei com a barraca E vou entrar com o restante O bonde agora ó Todos os gigantes em linha O super magno E vou entrar com os heróis Ó O pulo já tá dropado Aqui já vai tá afunilado O castelo saiu aqui na Na peca Ó Eu utilizei o veneno Aqui tem bom que o Que os magos da barraca Pegou o castelo Cara olha o hit desse Desse super magno Ele pega o centro de vila Rápido demais Tem que usar o poder rápido Quando você for utilizar O poder do guardião Rápido Porque se Demorar A bombona mata Porque eles pegam o CV Rapidão Ó Agora o rog Saiu aqui ó Curei E entrei com a campinha Aqui junto ó Ó Entrei com a campinha Ó Pegou o rei Pegou o disseminador Os magos Mas a campinha Agora vai imitar aqui Os rog Quer dizer Ó Os rog Aqui ó Vai conseguir pegar aqui Ó Congelei aquela TI Ainda tinha mais um gelo Ó Pra me finalizar Essa TI aqui ó Olha só cara Tanto que é de boa Muito fácil Cara Muito fácil mesmo Ó Eu tinha o poder da rainha Tinha o poder da campeão Ó Congelei a TI de novo Mais essa defesa Olha só cara Tanto que é de boa Muito fácil Cara Muito fácil mesmo Pode utilizar Ó Acabou o layout agora ó Ó A campeã só tinha essas teses Essa defesinha aqui ó Ainda tinha uns magos da barraca E um E um super mago Ó O guardião com a vida toda cheia O rei vivo A rainha viva Nem precisou usar o poder da rainha Foi swag e poder da rainha Ó A rainha agora tem um alcance De pegar A tesla e essa torre arqueira E já era Olha só Ó Só a campeã que foi ripada Cara Mas o rei A rainha O guardião vivo Olha só que show Velho Pode utilizar Pode usar Que você vai dar PT Não é difícil de usar não É fácil demais Cara Funilou E dropou em linha o gigante Jogou o bonde pro meio Cara Já era Pode utilizar Você não vai se arrepender Então é isso aí ó Se você não utilizar Esse ataque Você vai moscar feio Cara Porque é muito forte Eu falo que é forte Porque eu testei Cara Se fosse um ataque Que não fosse confiável Que fosse aquele PT na cagada Que nunca mais vai conseguir Eu jamais estaria trazendo Aqui pra pôr você Na roubada não Eu tô trazendo O vídeo Cara Porque eu testei No farm Eu testei na guerra Cara E é muito forte Pode confiar Que você vai imitar Com esse ataque aqui ó É apelão demais Demais mesmo Caso você tiver Meio com o pé atrás Faz as tropas Cara Faz essas mesmas tropas E pede desafio E ir pra galera Do seu clã E dar umas treinadas Vai no desafio Cara E dar umas treinadas Pra você ver aí Que você não vai passar O carro aí No desafio E vai ver Tanto que é forte É forte demais Cara Se quiser Petezar Pode utilizar Esse ataque É fácil demais Cara Se você tem dificuldade De usar Essas outras estratégias Mais complicadas Aqueles esqueminhas Que a galera Tá usando aí Do suicide Com Com o super mago No dirigível É difícil Cara Aquele é um ataque complicado Nem é Não é pra todo mundo E esse ataque aqui Qualquer um consegue Cara Se você tem dificuldade De usar aquele outro Nesse aqui Você vai utilizar E vai Passar o carro Aí na galera Sem piedade E se você gostou Não esquece De deixar seu like Seu like É super importante Pro crescimento Do canal Escreva no canal Se você não for inscrito E ativa notificações Sempre eu tô trazendo Vídeo aí Que vai te ajudar Se você não se inscrever Vai moscar novamente E vai perder As estratégias top Vai parecer altas As estratégias Show De agora pra frente Então não dá bobeira não Então falou Tamo junto É nóis Tchau